Vamos estar juntos nos principais circuitos do Carnaval de Salvador. Pra matar a saudade, vem com a Rede Bahia. No Bahia Folia. BATV. Oferecimento. Ótica da gente. Óculos monofocal por R$ 39,90 mensais. Agradecer a Deus e a todos os orixás por essa oportunidade de estar em Salvador da Bahia e ver como é o verdadeiro Carnaval. É imediato adorado, é! Agora é oficial. Já é Carnaval em Salvador. A chave da cidade foi entregue hoje à tarde ao Reimom e a folia já toma conta do circuito Dodô. Você acompanha com a gente ao vivo a movimentação nos circuitos nesta primeira noite de folia na capital. E você vai ver também. Polícia cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas no Calabar depois de tiroteio no bairro. E carro é retirado de cratera aberta hoje de manhã na Avenida Reitor Miguel Calmon, em Salvador. Mas obras devem seguir pelo menos até a meia-noite. Tráfego segue alterado causando engarrafamento e região ainda está sem água. Esses e outros destaques desta quinta-feira, primeiro dia de Carnaval em Salvador, você confere agora aqui no BATV. Olá, boa noite. O Carnaval já começou em Salvador, agora oficialmente. E milhares de foliões tomam conta do circuito Dodô desde o fim da tarde. Vamos então até a nossa casa por lá. A Camila Marinho está no nosso estúdio Glass na Barra. Camila, boa noite. Agora a folia corre solta até quarta-feira de cinzas, né? Oi, Sodaque. Boa noite pra você. Muito boa noite pra quem está em casa. Que saudade que a gente estava, hein? Agora a gente só para na quarta-feira de cinzas. Todo mundo com aquela energia guardada e a abertura do Carnaval...